Música O carnaval já passou, mas por aqui a animação é por conta da banda de música do bairro Carapina. E olha só o Barney vestido de bonecão de Olinda invadindo os bares da cidade. Música Por onde ele passou, ninguém ficou parado. Tiraram foto, dançaram e literalmente entraram no ritmo de samba. Tudo para anunciar o Pite of Size na cidade é da Univale e da comunidade valadarense. A gente pensou nesse boneco modelo de Olinda, com o nosso mascote que é o Barney, e a gente visitar os bares que são parceiros e que vão receber o evento. Agora é mais que oficial o Barney é cidadão valadarense. E já está praticamente em casa, dá uma olhada só na fala que ele está fazendo com essa galera. Música Achei muito interessante, que traz para a cidade felicidade, alegria e traz cultura. Estar em um ambiente descontraído, tomando uma, é uma forma bacana de aprendizado. É um evento muito bacana, ainda mais no lugar onde está sendo feito, tomando um com os amigos. Acaba que você fica tranquilo e discutindo ciências. Já estamos nos aproximando do tão esperado Pite of Size. E você já sabe, uma medida de ciência com um bom bate-papo com cientistas da Univale e convidados. E tem uma programação para todo mundo no DEC, fábrica e no Los Hermanos. A partir de segunda-feira, novas experiências. E os donos dos bares não faltam expectativas. As expectativas são boas, obviamente, pelo Bar. Vai trazer um público para a gente. Quem não vê e quem não conhece a casa ainda, vai ter... A gente tem a oportunidade de apresentar a casa em um evento que vai trazer todo mundo. E as expectativas são boas. A gente está esperando um movimento bacana. Está com a equipe já preparada. Está ansioso de ir para a segunda-feira, chegar logo, para ver como é que vai ser essa experiência aqui. Univale TV, 15 anos.